Eu acredito que Deus existe, até rolou uma contradição, mano, de sair uns bagulho há um tempo atrás, mas o lance é tipo, mano, eu acredito muito em Deus, mas tem uma época que a gente sempre se questiona de falar assim, será que realmente existe? E é normal, eu acho que todo mundo se questiona, só que depois de ter passado por tanta coisa, eu fico tipo assim, mano, a espiritualidade eu tenho certeza que existe. Não, é uma certeza pra mim, assim, tipo, que eu falo... Mas aí é diferente de Deus, né, cara? O que você tem, você tem essa espiritualidade, entendeu? Porque assim, tipo, essas coisas sobrenaturais, Sérgio, eu sinto que existem mesmo, mano. Acontece umas paradas que eu falo assim, mano, isso não foi normal, isso realmente não foi uma sensação física, tá ligado? Entendi.